Você já leu alguma bula de medicamento? Tem uma sessão lá que caso você tenha esquecido de tomar um remédio, tem as instruções pra você. E diz mais ou menos assim. Pô, você é um merda mesmo, você não consegue nem seguir um tratamento. Procura o seu médico agora e vê se você tem alguma chance ainda na vida. Não, não tem nenhuma besteira dessa escrita. Ao contrário, diz pra você prosseguir. Ah, lembrou? Tomou o remédio. Ou tá próximo da outra dose, o que você faz? Esquece aquela e segue adiante. Ou consulte o seu médico ou o seu dentista. Simples assim. E na nossa vida, quando estamos desenvolvendo novos hábitos, novos comportamentos, ou aprendendo novas habilidades, é normal que no dia a dia, pra colocar em prática, pra fazer as coisas acontecerem, a gente acaba pisando na bola, a gente esqueça uma coisa ou outra, entende? Só que aí a pessoa se martiriza, se culpa, se acha um bosta, e coloca na cabeça que, ah, isso não é pra mim. É realmente, eu não sirvo pra isso. Para com isso! Da mesma forma que a bula orienta. Pô, você se lembrou? Toma o remédio. Do mesmo jeito. Você se lembrou de fazer atividade física, de comer outra coisa, ou de parar de fazer besteira? Simplesmente pega e prossiga com aquilo que você deve fazer. Só isso. Pô, Toshi, mas hoje não dá mais tempo. Não tem problema. Amanhã você faz. Pega mais leve com você. Fale com você do mesmo jeito que você falaria com alguém que você valoriza muito, que você ama bastante, e que você mediria, não só as palavras, mas a forma como você falaria. E trate a si mesmo do mesmo jeito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.